E aí galera aqui é o Cujão mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox News dessa semana E para a gente começar com uma notícia bem triste aí A Microsoft encerrou a produção do Xbox 360 Todo o update, suporte e tudo que envolve o 360 parou mesmo A Microsoft parou com tudo Parou de fazer o videogame, vai parar de suporte, vai parar de update Tudo que envolve o 360 O anúncio foi feito essa semana pelo próprio Phil Spencer E que declarou que a produção do Xbox está sendo encerrada O videogame que dura já há 10 anos aí no mercado Que chega a ser um dos melhores consoles já desenvolvido E agora acaba de ser encerrado realmente a sua produção O novo trailer aí de gameplay de Altyaz 2 Acaba de ser lançado aí esse trailer aí Onde você pode ver o personagem principal correndo aí Num lugar muito escuro aí Cheio de coisas trebrosas aí Então para quem gosta aí e adora esse tipo de jogo de terror O Altyaz 2 aí está chegando para o Xbox One Tekken vs Street Fighter foi suspensa Exatamente isso aí Durante a entrevista com o GameSpot aí A arada aí confirmou que o Street Fighter vs Tekken Ou Tekken vs Street Fighter Está com a sua produção suspensa aí É até o final do lançamento de Tekken 7 aí Continuará suspenso sem uma data definida para voltar à produção Borderland 3 aí foi confirmado pela Gearsbox Durante a conferência na Pax Aster O CEO aí da Gearsbox Software Revelou aí que realmente está sendo produzido Borderland 3 Então breve aí teremos alguma coisa sobre esse jogo Que poderá ainda sair este ano Nada definido Mas o nosso diretor afirmou que o jogo está em produção Um novo trailer aí de DC Universo Online para o Xbox Acaba de sair Você pode conferir ele inteiro aí na descrição do vídeo As Candy 2 aí chegará ao Xbox One dia 6 de maio Se você é daqueles pessoas fanáticas aí Viciada por Candy Rush Você vai ficar vidrado com esse jogo aí Arzank 2 Então fica ligado que o jogo chega dia 6 de maio Um novo vídeo aí com execuções brutais De um jogo Sexta-feira 3 aí baseado no filme Acaba de ser lançado aí esse novo trailer O jogo não tem nenhuma data definida Mas tem já os seus vídeos aí de execuções muito violentas The Walking Dead Session 2 aí Está gratuito na live Se você ainda não tem esse Session Pack 2 aí Do Walking Dead Session 2 Você pode adquirir ele gratuitamente aí O link está na descrição do vídeo Foi revelado aí que o novo personagem aí De Kierstink de Session Pack 3 Do Session 3 aí será Miras Isso aí O novo personagem que chegará no Session 3 aí Será Miras para Kierstink O vídeo completo como você já sabe na descrição do vídeo Battlefield 5 aí Está em desenvolvimento E todo mundo já sabe que ele poderá sair até o final do ano O que o pessoal não está sabendo aí É que Neo Gaff aí Um dos maiores fóruns de game aí Revelou que o jogo aí Será baseado em Segunda Guerra Mundial Com o batalhão de 1944 A EA aí Eu acho que ela tem escutado muito o pessoal aí Que o pessoal quer que volte às origens da Primeira e Segunda Guerra Mundial Principalmente eu também Havia falado já muito nos outros vídeos Que gostaria de ver um jogo baseado Nessa Primeira e Segunda Guerra Novamente E Battlefield 5 parece que será nessa Nessa Segunda Guerra Mundial Então Vamos ficar ligados aí Que o jogo será realmente mostrado na E3 Os donos aí Quem é dono aí do Xbox One aí Ou até do 360 aí Poderá assistir a Sexta Temporada de Game of Thrones de graça Isso mesmo A HBO aí Revelou que o pessoal que tem Xbox Live aí E quiser assistir a Sexta Temporada Será lançada aí através do seu aplicativo A Great HBO aí Que tem no Xbox One Você vai poder assistir Toda a Sexta Temporada de Game of Thrones de graça Isso aí mesmo De graça Grátis Não fui na faixa O episódio 2 de Hitman Será lançado aí Dia 26 de abril Com um agente 47 Pra quem já comprou a versão completa aí Dia 26 já vai estar disponível Para download aí Do episódio 2 Um trailer de lançamento Foi revelado Você pode acompanhar ele completo Pode acompanhar ele completo Na descrição do vídeo E pra quem é fanático aí Pela franquia Gears Está chegando aí Como todo mundo já sabe Gears 4 E a pré-venda já foi liberada aí A 199 reais na live A data definida para o lançamento É dia 11 de outubro de 2016 Se você aí é daqueles que já quer deixar Quer comprar antes do lançamento Pra poder garantir o seu Na pela live aí já está disponível A 199 reais E é isso aí Chegamos ao fim de mais uma notícias Da semana do mundo Xbox Se você gostou Dá aquele joinha Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E a gente está chegando A marca de mil inscritos aí Então ajude a compartilhar Que vai ajudar muito O nosso canal aí E a gente agradece De coração Então ajuda aí Falta pouquinho Para chegar aos mil inscritos aí No nosso canal Beleza Aqui é o Cojando Abraço Um beijo Tchau Fui Tchau 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 Tchau